Sabem o que é que interessa? É que para o ano estejamos aqui todos iguais, felizes, com saúde. Isso é que importa. E com comidinha da boa. Olha, e se for igual a este ano, já está bom. Está mesmo, filha, mesmo. Está mesmo bom, mas olha, voltando à vaca fria do assunto, estávamos a falar há bocado. Olha lá, e tu a dás-lhe com isso, hã? E então, não é para falar disso. O que é? Deixa lá estar o francês sossegado, filho, bebe. Não é francês, mãe, é algarvio. É a mesma coisa. É a gêmea do outro, não é? Até lá alguma raiz deve ter. Ele não é muito bom, esgalhado daquela cabeça. Não é mesmo? É impossível ser. Não é que é possível. Não, isso é verdade, filha. Ele estava lá com os fernicoques, lá com o Wina, aquilo até me estava a revoltar. É uma graxa. É, completamente. Uma pessoa que se toca aquele burro só pode ser má pessoa. Eu olho para ele e olho para aquilo que ele estava a falar. A forma como estavam a dar, tu percebes logo que ele não é boa raiz. É impossível alguém ser boa pessoa e dar-se com aquele burro. Pois é, minha raiz, é-me impossível. Não, mãe, então, continua. Para, continua lá a falar que eu estava a gostar tanto de ouvir. Continua. É, filha, é, exatamente. É, eu, eu achei que o burro... Burro? Estava a dizer que... Pois, estávamos a dizer que, basicamente, eu, assim, resumidamente, não sou boa pessoa, não sou boa rege, é isso? Não, não foi isso que eu disse, filha. Tu é diferente. Eu sou diferente. É, porque tu estás, és obrigado a trabalhar com ele, percebes, é diferente, não foi uma coisa tua. É, e quando eu me envolvi com ele, não foi? Era a dizer. É, não, nem fales disso que não. Tu estavas a sair da adolescência. E estavas com um problema, de certeza. Tu não falas bem. Uma coisa que aconteceu. Exatamente, até pode ter sido bruxaria. Ah, amarrações, verdade, filha. Doutor de Kwanza, daqueles que andam nos papelinhos a dizer que arranjam as coisas e prendem as pessoas. Pode ter sido isso perfeitamente. Não sei, não foi o que pensa. Tu não davas, não era impossível. Tu dás-te com aquele burro. Bem. Natal. É, vamos voltar ao Natal. Vamos voltar ao Natal. Isso é que importa. Feliz Natal. Eu não quero falar deste burro no Natal, mas é que nunca é mesmo. Esse burro não entra aqui nesta família num dia destes. Pronto, vai, já chega. Feliz Natal. Olha, eu já nem tenho nada a ficar. Dinheirinho, pinheirinho, derrame os verdinhos. Tão bonito, bem feito, com bolas e sininhos. Uma bola aqui, outra é colar. Deixa ela cantar aquela em pequenininha. É tudo do Moratá. Não, canta aquela que tu cantavas. É tudo do Moratá. Feliz Natal. Olha, lembras-te uma vez o teu pai numa coisa tua da escola que fez de burro? Ah, mas não, isso é o Moratá do Moratá, filha. E fiz mesmo. Não, por exemplo, eu vi mesmo. Tem lá aquelas obrinhas. A cara da cabrinha, lembra-te? A cabrinha, ainda por cima tentavas imitá-la mesmo. Andavas lá com o cupom ar. A tua mãe imitava-la. Eu sempre fui muito dada à vida animal. Por isso é que este casamento dura há tantos anos. Que a gente não pode ter medo. É isso? Ai, que horror. Eu não quero ser. Olha, filho, fica tu com os cornos. Me vai o diabo de cima. É verdade. Ai, meu Deus. Obrigado. Ficam-te bem. É sempre bom. O pau tremeu muito.